A primeira manhã da campanha de vacinação contra a gripe foi tranquila. Na porta dos siames do setor Novo Horizonte, em Goiânia, nada de fila. Quem chegava era atendido. A Anicarolina está grávida e foi uma das primeiras a receber a dose contra a influenza. Aproveitou e trouxe a filha. Eu gosto de sempre estar com a carteira de vacina sempre em dia. E agora que eu estou gestante, eu gosto de estar com a vacina sempre em dia também, que é para se prevenir. Participam dessa primeira fase da campanha crianças com idade de seis meses a menores de seis anos de idade. Gestantes, mulheres que deram à luz a menos de 45 dias, índios e profissionais da saúde. Esse último grupo deve agendar o recebimento da vacina para a próxima semana. Com exceção daqueles que já trabalham nos pontos onde está sendo realizada a vacinação. Muito importante a gente tomar essa vacina, todo mundo ser imunizado. O grupo das crianças foi dividido para evitar aglomeração. Nessa primeira semana, serão imunizados bebês a partir dos seis meses de vida e crianças abaixo dos dois anos de idade. Foi rápido. A gente já faz um acompanhamento aqui. Temos a oportunidade de ser a primeira. A gente agradece. O prefeito Rogério Cruz e o secretário municipal de saúde Durval Pedroso acompanharam a vacinação nos siames do Novo Horizonte e reforçaram a importância da imunização contra o vírus da influenza, entre eles o H1N1. Então é importante alertar aos pais para que tragam suas crianças para que sejam vacinados. No cenário de pandemia, de uma doença que leva a complicações respiratórias como a Covid, você imunizar contra a gripe, a influenza, é um problema a menos que você vai ter do ponto de vista de saúde pública. Diferente dos anos anteriores, os idosos não são os primeiros a receber a vacina. Eles entram na segunda fase da campanha a partir do dia 11 de maio, junto com os professores. Já a terceira e última etapa, prevista para o dia 9 de junho, irá imunizar pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras comorbidades. Pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema prisional e de centros de internação de menores infratores, presos e menores que cumprem medidas socioeducativas. Só nessa primeira fase da campanha, 196 mil pessoas devem ser imunizadas aqui em Goiânia, a grande maioria crianças. Por causa da pandemia, alguns pontos importantes precisam ser observados antes da pessoa procurar um dos pontos de vacinação. É uma vacina de vírus inativado, ou seja, o vírus está morto, não causa a gripe. Existem alguns cuidados que a gente precisa tomar. Primeiro, esse intervalo aí que é a vacina de Covid-19, então para mesmo gestante que seja trabalhadora de saúde que já tomou a vacina, ficar atenta ao intervalo de 14 dias. Pessoas que tiveram a doença Covid, precisa de um mês de intervalo para receber a vacina da influenza. Essa recomendação é nova, o ano passado não tinha essa recomendação, então precisa de aguardar 30 dias. Pessoas que estão com febre e com sintomas gripais também têm que aguardar a resolução do estado febril, a detecção, a confirmação se é ou não Covid para receber a vacina. A campanha vai até o dia 9 de julho. Em todo o estado, 2 milhões e 400 mil pessoas fazem parte do grupo prioritário para receber a vacina contra a gripe. Em Goiânia, quase 60 postos estão aplicando o imunizante de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Nenhuma das vacinas sendo prejudicadas por estar H1N1 e Covid. Nós temos uma equipe muito ampla na cidade de Goiânia que está dando conta muito bem do recado da Covid e agora com certeza dará conta da H1N1. É uma prevenção, né? As crianças, os idosos, todo mundo tem que tomar. É um preventivo.